A felicidade é zen Ninguém compra, ninguém rouba, nem vende a ninguém A felicidade é zen Ninguém toma, ninguém doa, nem pede a ninguém Não precisa fazer sacrifício Nem disciplina de religião Não quer de céu nem vem do paraíso É uma ciência que não tem razão A felicidade é zen Ninguém compra, ninguém rouba, nem vende a ninguém A felicidade é zen Ninguém toma, ninguém doa, nem pede a ninguém Não dá barato, nem conduz ao vício Nada nela é artificial Não é eterna, nem quer compromisso É passageira como um temporal A felicidade é zen Ninguém compra, ninguém rouba, nem vende a ninguém A felicidade é zen Ninguém toma, ninguém doa, nem pede a ninguém É tão volúvel quanto o otimismo Tão invisível como um Deus qualquer Nunca foi propriedade do homem Muito menos coisa de mulher A felicidade é zen Ninguém compra, ninguém rouba, nem vende a ninguém A felicidade é zen Ninguém toma, ninguém doa, nem pede a ninguém É tão profunda quanto o abismo Se vem à tona é como um vulcão É mais profana que o suicídio Mais antiga do que a paixão É tão profunda quanto o suicídio A felicidade é cem, ninguém compra, ninguém rouba, nem vende a ninguém A felicidade é cem, ninguém toma, ninguém doa, nem pega a ninguém A felicidade é cem, ninguém compra, ninguém rouba, nem vende a ninguém A felicidade é cem, ninguém toma, ninguém doa, nem pega a ninguém Ninguém fica burro demais só porque vê o TV As flores do mal são fogo menos de Neon Glacier A juventude tem o tempo certo pra se corromper O anarquismo é o anjo da guarda de todo prazer E tome zine, 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 zine em papel de xerox O futuro é verde branco e todo branco preto pode ter E tome zine, 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 zine em papel de xerox Vem tu fazia de novo papo, nova onda, novo AVC A camisinha anti-AIDS fez a deusa Vênus virar punk O cator de Eia com cortado, cafajé, zine, 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 zine em papel de xerox O futuro é preto e branco e todo branco preto pode ter E tome zine, 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 zine em papel de xerox Vem tu fazia de novo papo, nova onda, novo AVC No país da Xuxa os vampiros usam o fio deita A ditadura justifica o bem, praticando o mal Um dia as palavras não vão mais deslizar pela boca A utopia vai ser a loucura de um guru porra louca E tome zine, 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 zine em papel de xerox O futuro é preto e branco e todo branco preto pode ter E tome zine, 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 zine em papel de xerox Vem tu fazia de novo papo, nova onda, novo AVC Desejo quando não se arrisca é provocação Liberdade faz gato e sapato da proibição A beleza dá a volta ao mundo e a chuva cai Meu amor cabe em três versos e um raicai E tome zine, 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 zine em papel de xerox O futuro é preto e branco e todo branco preto pode ter E tome zine, 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 zine em papel de xerox Vem tu fazia de novo papo, nova onda, novo AVC E tome zine, 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 zine em papel de xerox O futuro é preto e branco e todo branco preto pode ter E tome zine, 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 zine em papel de xerox Vem tu fazia de novo papo, nova onda, novo AVC Se a gente não fosse como era Talvez fosse bom Toda vez que eu quis ser mal Não me achei original em cena Que pena O que é bom não tem moral Ser feliz no plano astral já era Que mera Parti Cheio de ideias Tédio não me incomodou Senti Na atmosfera Sexo, drogas, rock e roll Se a gente não fosse como era Talvez fosse bom Se a gente não fosse como era Se a gente não fosse como era Talvez fosse bom Outro dia apaixonado Fique o mundo é o meu amor em festa Que festa Traduzindo o que se ama Os problemas vão pra caminela Com a festa Com a festa Bebi Bebi Foi viração Foi real Mas não durou Bebi Sem solução Da maneira que eu sou Se a gente não fosse como era Se a gente não fosse como era Talvez fosse bom Se a gente não fosse como era Talvez fosse bom Será Será que eu quero é ficar rico Vivendo como um milionário em férias Que férias Um padrão desenvolvido Num país cheio de miséria Miséria Corri Corri Sem direção O vício Quase me cegou Perdi A dimensão Nem meu ego Me encontrou Se a gente não fosse como era Talvez fosse bom Se a gente não fosse como era Talvez fosse bom Será que foi bom? Será que foi bem? Se a gente nunca fosse como foi Como é que era? Será que foi bom? Será que foi bem? Se a gente nunca fosse como foi Como é que era? Se a gente nunca fosse como foi 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 Você vive de biscate Não se toca que tá mal Se a gente nunca fosse como foi 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 E aí Se a gente nunca fosse como foi E aí Se a gente nunca fosse como foi Se a gente nunca fosse como foi Se a gente nunca fosse como foi Coragem no meu pensamento Entusiasmo no meu coração Com o meu sexo em movimento E ao meu redor uma revolução Quantas coisas faltam sem passar Até o nosso século acabar Quanto de futuro vai restar Depois que o milênio terminar O mundo vai se aproximar pro fim E quando a crise for de identidade Eu vou amar o que nunca amei Sentindo o gosto da velocidade Quero firmeza no meu sentimento Meu alimento é todo passional Quero amar o que não compreendo Ser tão divino quanto o imoral Quanto tempo ainda posso errar Até dois mil e um entrar no ar Até dois mil e um entrar no ar Neste ano e nos anos Neste ano e nos anos que vem Vão definir uma sociedade Vão haver lutas e paixões extremas Vai ter sentido quem é a liberdade O meu futuro não se esconde O meu futuro não se esconde o fim Que decidi ser minha ilusão Ao mediapeste eu resisti Sobrevivendo neste mundo cão Qual é o dragão que vai falar? Comigo há de fogo pra queimar Comigo há de fogo pra queimar Qual é a ilusão que vai vingar Depois que o sonho acabar Car deposits Salve 5 5 2 3 4 4 Se inscreva no canal 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 Já roubou mulher na zona Advogado de banqueiro H de jogo de ponta O seu humor provocador Vendeu seu passe pro diabo O seu amor não faz favor Sua moral é do diabo Abriu valência fraudulenta Faz contrabando estelionado Com seu uísque paraguaio Só come pra cuspir no prato Informante de polícia Candidato a deputado Sua ficha foi notícia Era bem pago pelo Estado O seu humor provocador Vendeu seu passe pro diabo O seu amor não faz favor Sua moral é do diabo É assim com os homens É assim com os homens Seu passe é do diabo É assim com os homens É assim com os homens Civil e federal É assim com os homens É assim com os homens Seu passe é do diabo É assim que os homens, é assim que os homens, é assim que os homens, civil e federal Ela é da pá virada, e só gosta do que é bom Uma gata encantada, pelas plumas de avalão Quando voa tá ligada, dando tecla em Rolling Stone Series Faction, moçada, é seu cumbum de escorpião Não sei não, não sei não, não sei não A bruxa tá solta, não sei não, não sei não Olha o texto, olha o texto Não sei não, não sei não, não sei não Cheira a confusão Ela anda apaixonada, pelas noites do verão Uma curva de autoestrada, pra quem vem na contramão Seu amor são seus perigos Uma esfinge de prazer Um mistério tão antigo Tudo pode acontecer Não sei não, não sei não, não sei não Ela tá boa! Não sei não, não sei não, não sei não Olha o pleco, olha o pleco Não sei não, não sei não, não sei não Cheira a confusão Dez da noite Cinderela sobe num salto alto Dá telefonemas e sai por aí incendiando o gasolina Onze powera chega no bar Cheia de vicos, cheia de beijos Dá um valé fazendo número, chamando a maior atenção De repente, meia noite, uma pá de vampiro de olho nela E ela lá, só olhando Bingo! Grita um iupi rasgando o talão de cheque E ela lá, só olhando Não sei não, não sei não, não sei não A grana rolou Não sei não, não sei não, não sei não Olha o cheque, olha o cheque Não sei não, não sei não, não sei não Cheira a confusão Os torpedos começam a explodir na mesa Ela se levanta, passa por um ex-namorado Dribla o garçom e... Oh! Ela já tá lá no banheiro Cheia de orgulho, cheia de disposição Duas da madrugada Ela já tá dando o maior mole à boca, mole Quatro da matina Ela desatina total Se sentindo a própria Stephanie de Mônaco Começa a confundir o príncipe Ludwig da Baviera Com o príncipe Hamlet da Dinamarca E a galera lá, só olhando Quatro da matina Ser ou não ser To be or not to be Ser ou não ser To be or not to be Ser ou não ser To be or not to be Você conhece o meu outro lado Onde a minha vida faz a volta Eu te amo, vem pro futuro Se mudar de verbo, vai embora Eu te desejo nos meus problemas Você me quer na intuição Se a gente inventa o teorema Cada um tem sua solução Viver uma vida não basta Duas só se uma amar a outra Viver uma vida não basta Duas só se uma amar a outra Nas nossas brigas o ciúme É como crise de identidade Você controla as minhas horas E eu critico tuas vaidades Você provoca, eu desconfio Você pergunta, eu não respondo Então discuto tua libido Na sombra você zomba do meu sonho Viver uma vida não basta Duas só se uma amar a outra Viver uma vida não basta Duas só se uma amar a outra Só se uma, só se uma Duas só se uma amar a outra Amar a outra, amar a outra Duas só se uma amar a outra Eu conheço teu outro lado Onde a tua vida faz sentido Repito o sexo apaixonado O prazer é todo possuído Cada um tem seus momentos Um dos dois nem sempre tá afim E se a solidão Se a solidão não tem escolha O amor começa pelo fim Viver uma vida não basta Duas só se uma amar a outra Viver uma vida não basta Duas só se uma amar a outra Amar a outra, amar a outra Duas só se uma amar a outra Só se uma, só se uma Duas só se uma amar a outra Disparo contra o sol Sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou o cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódium de chegada Ou beijo de namorada Eu sou um cara Mas se você achar que eu estou derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo não parar Um dia sim, dias não Vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta Vejo o futuro repetir o passado Vejo um museu de grandes novidades Mas o tempo não para Sua piscina tá cheia de ratos Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Não tenho data pra comemorar As vezes meus dias são de par em par Procurando agulha no palheiro Nas noites de frio é melhor não nascer Nas de calor se escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Se chamam de ladrão, de bicha maconheiro Transformam no país inteiro como puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro Dias sim, dias não Sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta Vejo o futuro repetir o passado Vejo um museu de grandes novidades Mas o tempo não para Sua piscina tá cheia de ratos Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Vejo o futuro repetir o passado Vejo um museu de grandes novidades Vejo o futuro repetir o passado Vejo um museu de grandes novidades Se a piscina tá cheia de ratos Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para O tempo não para O tempo não para Essa aqui eu gostaria que todos vocês cantassem bem alto junto com a gente Ela se chama o sofisma Um, dois, três, quatro O tempo não para 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 Agora eu quero ouvir todo mundo O tempo não para O tempo não para O tempo não para